Oi, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Bom dia, boa tarde, não sei que hora você está vendo esse vídeo. Então gente, no vídeo de hoje a gente vai em busca de uma árvore de Natal e mais uns enfeitos, né? Nós até tentamos montar a que nós tínhamos aí, mas deu uns B.O., ela quebrou. Até nós começamos a fazer um vídeo para mostrar, né amor? Sim, mas daí quebrou, deu tudo errado, meu amor, quase perdeu o pescoço. Depois nós vamos mostrar, né? Tudo errado, ainda virou um Minions, a árvore virou um Minions. Eu fui cortando, cortando e ficou só um projeto de árvore. Enfim, nós não temos uma árvore, nós temos um Minions. Então hoje a busca vai ser por uma árvore de Natal que não esteja tão cara, porque os preços estão bem caros, né? E quem sabe os efeitos também? É. Para fazer de uma cor só, porque eu fiz um carnaval. E como a gente teve uns B.O. com um carro, com um caso, então a gente está segurando a grana bem também. Então vamos ver se a gente consegue. Nós vamos estar indo lá em Realeza. Realeza é a cidade natal. Natal do meu amor. Eu nasci, sim, que eu amo de paixão. A gente vai estar fazendo um vídeo também mostrando, porque é a cidade muito linda também. E vamos lá, né amor? Vamos lá, amor. Comprar? Comprar gosta. Alguém ama comprar, não é de Vardy que é do signo de Leona. Comprar quer? Eu já sou giminiana, então giminiana já fica naquela, você compro, não compro só em pensamento. Fico lá olhando umas 800 vezes e não acabo não pegando nada, né amor? É verdade. Sou mais mão de vaca. Ui! O equilíbrio é tudo. Ui! Ah, então tá. Então vamos lá, né amor? Vamos, amor. E a gente vai mostrando aí o trajeto. Se a gente conseguir, a gente vai mostrar lá dentro também, no atacado, lá na loja. E vamos que vamos. Bye! Simbora, tem que abastecer o carro ainda. Ui! Já começa a doer o bolso e vamos. Não quer. Então, até depois. Tchau! Vamos com a gente. Agora estamos aqui em Santo Isabel do Oeste. E nas ruas principais. Quase na rua principal. Aqui em Santo Isabel, nós temos o santuário de Nossa Senhora Aparecida. Hoje ele foi passar lá também. Na volta. Aqui é uma cidade antes de Realismo. São cidades próximas de Missalto, né? Até aqui dá 19. E daqui dá 11. Sim, que é 11. Está em São Paulo. Agora a placa. Teste. Seguimos, então. Aqui tem uma praça. Bonito. Ó, que dia lindo. O lugar mais bonito que Santo Isabel. Depois do santuário. É. Aqui é uma praça. São Paulo. E aqui a igreja. Olha que linda a igreja. Muito bonito. É isso, ó. Esse 10. Dentro desse negócio aqui de 50 anos tem umas cartas que as pessoas fizeram. E daqui a 50 anos eles vão se reunir para abrir. Com os desejos do que eles imaginavam daqui a 50 anos estar fazendo. Bem bonito. Olha que interessante. Coisas que não sabemos. Agora aqui já estamos em realeza. Passando o bosque. Aqui tem um aeroporto pequeno também. Fala da esquerda. Aqui. Segue ali. Uh, adianta. Lá na frente. Lá na frente. Já é a terra natal. E a terra natal. A sua é mais longe, pô. Quem nasce em realeza é o quê? Quem nasce em realeza é a Brilha, gente. Aqui já estamos na avenida principal. É a avenida principal aqui, não é? A avenida principal. Aquela lança é o cancão do lado. Ah, é de satisfação. Então, gente, não é a avenida principal. Aqui também tem uma igreja muito bonita ali no centro. Alguma coisa, eu acho. Pois é. Olha, gente, tem os enfeites de natal, gente. Vamos parar na volta? Baixa um pouquinho, vim. Na volta nós vamos parar ali. Qualquer mulher, na volta. Olha. Ah, tem um negócio, uma feiradinha, deve ser daquelas de doação de roupa. Que lindo. Aqui, amor, ó. Ah, olha. Nossa, já tão alto. Olha nos luzes. Ih, meu amor, eu vou chover em todas as luzes. E mais aqui. Olha o lago da mãe. Olha que lindo que tá. Tem que mostrar o lago depois. Então, gente, estamos quase chegando aqui no Atacadão, onde a gente vai comprar a nossa árvore. No Atacadão? É. Tomara que tenha ainda, né? Vamos torcer, porque... Perder a viagem, nós talvez não vamos perder, né? É, não vamos. A gente acha outra coisa, qualquer coisa. Alguém, alguém acha qualquer coisa. Vamos achar aqui. Pode ser que a viagem... Uma canela, uma frigideira, alguma coisinha diferente. Vai ter movimento nessa estrada. Deixa eu pausar aqui pra ouvir a cara. Eu tendo uma mini... Como é que fala? Um mini-sert. Eu não gosto de lugares muito fechados, muita gente. Mas talvez lá dentro não tenha muita gente. Ah, não. Nunca eu tenho tanto carro. Gente, tá cheio. Olha isso aqui. Vamos pegar assim. É a árvore do Natal, certeza. Já vamos pegar. Olha lá. É, não é. É assim, as varetinhas. É, aqueles festão. A mulher deu risada. Eu acho que ela viu que eu tava filmando. Olha, gente, de carro aqui. Oh, meu Deus. Ali tinha que ter entrado a comprar. Tem que parar aqui. Se tem muita gente, é porque os preços estão bons. E lá vai para outras cidades. E aqui? Para 8 quilômetros longe. Calor, temos, chegamos. Então, chegamos. Chegamos. Eu acho que eu não sei se vai dar pra filmar dali. É, porque tá cheio de gente. Tem muita gente e coisa nada. Mas a gente vai tentar mostrar, assim, pelo menos os preços das coisas. Assim, sem, só mostrar, assim, o que tem mais ou menos lá. Senão eu não for expulso de lá. Tá tudo certo. Banidas da loja. Saiam. Né? Mas vamos lá, então. Senão vai ficar muito tarde. Eu já tô passando mal. Só pra imaginar que tem tanta gente. Eu já começo na gastura. Você não gosta? Não, eu não gosto do lugar cheio. Porque daí você vai passar. Daí tem muita gente. Eu não consigo. Já me dá agonia. Então, vamos lá? Vamos. Vamos lá, então. Se der, a gente mostra pelo menos um pouquinho os valores das coisas. Se der. Acho que vai dar escondidinho. Mocada, tudo certo. Ui, simbora. Tem várias opções, mas vamos lá nos brancos agora. Deve ficar louco aqui. Aqui tem alguém, ó. Lindos, né? E alguém segue. Se deixar, comprar tudo. Tá linda? Sim, por quê? Deus do céu. Seguimos aqui nas compras. Vou comprar esse aqui pro meu amor. Vai ficar lindona. Olha só. Aqui já tem quase 300 reais. Agora nós viemos dar um ar. Acabamos de sair daqui. Eu tinha ditado 500 reais e deu 500 e alguma coisinha no preço do varejo, né? No atacado. No atacado. No varejo deu mais. Deu 600 e alguma coisa. O sol tá torrando. Olha, estamos aqui. Fica pra trás. Compramos a árvore e compramos mais umas coisas. Eu não tô enxergando é nada. No amor, com preço, certeiro. Acertei na mosca. Certo, tão miserável. Nós nos empolgamos de um jeito que, meu Deus do céu. Jesus, não dá pra vir comprar as coisas. Segura aí um pouquinho que eu tô... Tô passando mal. Eu tô até loucas. Olha o tamanho da árvore. Não dá pra montar, fica bonito e branco. Desse tamanho? Sim. Tá no tamanho? Grande. É grande. É um metro quanto? Noventa? Não lembro. Acho que é. Acho que é um metro e noventa. Meu amor, escolheu. Agora vamos pra casa pra ajeitar. E tem mais uma sacola. Vamos pra casa. Aí depois nós vamos mostrar pra vocês. o que a gente comprou. Isso. Nós acabamos comprando mais um negócio pra bike, mais outras coisas também. A gente não dá pra vir nas lojas. Ainda bem que eles parcelavam em cento e vinte vezes sem juros, né amor? Isso. Financiamento. E agora nós vamos então. Então, até depois. Até. Até agora que o pior é montar. Ui! Tchau! 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 Tu vai cuidar? Vai assustar do carro. Que linda! Que maravilhosa! Que lindo isso aqui Bom gente, então agora a gente está aqui Paramos no santuário Bem lindo, bem maravilhoso Deixa eu ver se não vai para o mundo Agora a gente vai mostrar para vocês Esse lugar é muito, nós vemos dia 12 Dia 12 Pensa na paz, santuário Nossa Senhora Aparecida Tranquilidade Pegou as olhinhas Aqui é onde as missas acontecem Nos domingos Dia 12 A semana que antecede também O sol Está muito bonito E isso, gente, né? Olha Vamos assim das velas Aqui tem a capelinha Depois nós viemos fazer as orações Lembra do Padre? Em livro Nós fomos pedir oração Benção para o Padre Ele deu uma olhada Mas abençoou E aqui são as fitas, né? As fitas Quando as pessoas alcançam os milagres Então são todas as fitas Que elas vêm e amarram Ali as imagens também Aqui tem mais Bastante Bastante Aqui em cima Então são todos Todos os pedidos que foram atendidos por Nossa Senhora Aparecida A gente vai acender nossa vela Vai fazer nossa oração Depois nós vamos para casa Ela tem os banheiros também, né? E seria isso É que tem mais fitas ali A capela Se quiser pegar uma aguinha penta Né, amor? É muito lindo aqui E agora então a gente vai acender As velinhas Agradecer, né? Por esse quase 2022 terminando aí, né? Mais um mês e um pouquinho Tudo de bom, né? E por tudo que a gente está conquistando E é isso Depois nós vamos para casa terminar de montar a árvore